Sou de Tiradentes, faço parte do coletivo Mulheres de Ori, que busca melhorias para a condição da mulher preta periférica. E a nossa luta é político-cultural, a gente trabalha com dança, a gente trabalha com literatura, com cozinha. E a gente está buscando hoje melhores condições, melhores ferramentas para a gente conseguir eliminar esse preconceito que existe, ainda a discriminação, tanto contra a mulher e contra a mulher preta, em especial. Então o coletivo basicamente é isso, a gente trabalha com essas questões, e aí a gente para somar junto com esse movimento que já vem acontecendo, e eu acho que através da cultura isso é muito mais fácil de chamar a atenção das pessoas, da gente ter voz também. E eu acho que é isso, eu acho que fora termo direto a já, esse movimento ele só vai agregar para a gente, eu estou aí para somar também. Como é que está a luta lá na Zona Leste? Então, agora a gente acabou de lançar um livro que se chama Sabor das Deusas, que conta um pouco de uma história político-cultural das mulheres quitandeiras, hoje, que conseguiram, através da comida culinária africana, de matriz africana, afro-brasileira, conseguiu resgatar a memória e também buscar o empreendedorismo, que é a questão de ter o seu próprio dinheiro, ter essa autonomia. Então a gente acabou de lançar, organizado pela Priscila Aparecida Novaes, que faz parte do coletivo, que trabalha com a cozinha também. E aí a gente, nos dois finais de semana anteriores, a gente fez esse lançamento do livro, e agora a gente vai dar continuidade. Eu sou dançarina, faço parte da pesquisa de dança, entre dança e geografia, e eu também tento trabalhar a questão do corpo e a identidade da mulher negra, através da dança afro-brasileira. Então, basicamente, a gente trabalha com essas questões, tanto cultural quanto político, para a gente levar para essa classe desfavorecida na periferia, que são as mulheres negras, que vivem à margem da sociedade. E aí a gente tenta levar, através da cultura, essa busca da identidade e para lutar pelos seus direitos. Os direitos são escassos, no caso das mulheres negras. Como é que você acha que dá para levar essa luta adiante? Olha, é uma luta árdua, que não é de hoje. Já diz Jamila Ribeiro, nossos passos vêm de longe. E a gente está o tempo todo resistindo. Eu acho que essa movimentação, toda essa opressão que está tendo hoje, é para a gente se fortalecer cada vez mais. Porque acho que a gente já vem se fortalecendo, desde que o Brasil é Brasil, desde que surge o negro dentro dessa sociedade que discrimina mesmo o tom da pele e tudo mais. E para a mulher isso é muito mais pesado. É uma luta árdua, não é tão legal resistir, mas a gente tenta sempre arranjar meios e ferramentas. Eu acho que aqui é uma ferramenta ótima também para atingir o público, para conversar. Mas eu acho que a nossa luta é muito árdua. Eu não vou falar que eu não tenho esperança, mas eu acho que cada dia é um dia para a gente. E só quem vive sabe, assim, que para a gente é muito complicado mesmo. Então, é no dia a dia mesmo. Não precisa... a gente pode estar manifestando ou não. Eu acho que no cotidiano, numa troca de ideia com uma amiga que está passando por uma situação, por uma opressão, eu acho que isso são maneiras também da gente fazer a nossa movimentação. Acho que o diálogo faz parte de tudo isso, né? Eu acho que basicamente é isso, assim. A gente resistir, resistência, que ela falou. É resistência, não tem outra palavra, né? Obrigada, Ana Luta. Marchar contra o racismo eu vou, marchar contra a violência, marchar pelo bem viver, pelo bem viver, pelo bem viver.